Vem pra cá. Você tá com vergonhazinha hoje? Não, nunca. Não? Nunca? Eu tô gravando. Já pode gravar? É que você não falou. Fala seus malacabados. Eu não pensei que tinha conversado. Então, vamos lá. Eu não vou cortar não, viu? Não, eu não sei cortar não. E aí, galera? Como é que estão vocês? Tudo beleza? Fala a sua parte agora, cara. Eu não vou cortar não. Não corte não. Filma tudo, cara. Ele tá tímido hoje porque o outro tá de férias. É, aí eu fico com saudade. Lucinho, a gente ama você, Lucinho. Em breve. Mas em breve você tá de volta. Eu tenho certeza. Lucinho tá se recuperando. Tá. A viagem que ele fez. É, pô, Lucinho. A gente tá com saudade de você. Um beijo. Amamos você, viu? Mas em breve. Você vai estar comigo, bicho. Bora. Seguinte, um beijo pra vocês todos. Estamos aqui na plantação de... Agora a plantação está diferente. Por que não tá aquela muvuca toda? Explica aí, Mau. Não, porque na realidade o modelo de arrumação Suzuki não era aquele antigo. Ali era o nosso, né? A gente gostava assim. Exatamente. Eu disse o Guimarães. Isso. Na realidade, nós fomos orientados a arrumar a loja de outra maneira que facilite a circulação dos clientes, né? Que os clientes possam circular 360 graus, né? Corretamente. Olhar a moto toda. E sentar na moto. Exatamente. Circular as motos que não arranham a moto também, né? Isso. E aí eu quero mandar um beijo pro senhor Cato, Ricardo Cato, que veio pra cá. Ricardo Cato da JTZ, da JTA, né? Inclusive, sugestão dele, isso aqui. Inclusive, da arrumação foi dele. Exatamente. Muito legal. Cato, parabéns. Ficou bem legal e fica mais fácil até pro cliente poder olhar as motos. Então, sugestão aí do senhor Ricardo Cato, da JTZ, JToledo. Ficou muito bacana. Um beijo, senhor Cato e um beijo pra todo mundo aí da JTZ. E é o seguinte, Mau, vamos falar de moto pro trabalhador? Vamos sim. olha, toda a linha, eu vou falar em toda a linha, a gente pode falar da Linde, pode falar da Master Hard, IDK 150, 160, DR, NK, mas todas, toda a linha, Raul Joy, tem em comum ainda uma promoção, tá? Ela teve uma redução nos valores, alguns modelos tiveram redução no valor e a gente continua dando emplacamento total em toda a linha Raul Joy. Toda, toda. Então, o caboclo que vier aqui, ele vem pra cá na Guimarães, que é uma promoção da Guimarães. Da Guimarães, da Guimarães Modos, exatamente. Então, o caboclo da Bahia, de Salvador, que vier pra cá, ele vai levar a moto e não vai gastar absolutamente nada com imposto. Não vai ter trabalho, não vai ter nada, ele já vai sair daqui com a moto emplacada, trabalho zero. Inclusive, o emplacamento já está pago, todos os serviços, tudo pago. Tudo, tudo, ele só vai emplacar agora em 2025. Então, essa é a vantagem de você comprar uma moto pra você trabalhar. Então, vamos começar com a minha favorita. NK. NK 150, a melhor moto pro trabalhador. NK, tenho todas as cores pronta e entrega. Eu tenho a branca, tenho a vermelha lá fora, tenho a preta. É uma moto com dois anos de garantia, freio ABS. Freio ABS na dianteira. Freio ABS na dianteira. Né? E como ele disse, todas as cores, pronta e entrega. Pessoal, é o seguinte, por que que essa moto hoje é a minha favorita na linha Raul Ju? Que é a moto pra você que vai trabalhar, principalmente na cidade, que sua cidade tem buraco. Aqui Salvador tá com uma buraqueira, né Fih? Muito, bastante. Tá com uma buraqueira feia. Então, pra você que vai trabalhar no aplicativo, você que vai trabalhar com entregas em geral, essa é a moto pra você trabalhar. Não é a brosta, não é a crosser, não enferruja e ela não quebra com 60 mil. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E você não pode dizer o nome da moto do concorrente porque você é uma pessoa com ética. Eu tenho uma observação. Você é uma pessoa com ética. NK, nós vendemos aqui na loja todos os dias a gente vende NK. Pro trabalhador. Exatamente. Hoje já foram vendidas duas, uma vermelha e uma preta. E como ele tem ética profissional, tá aí, vestindo a camisa da empresa e como eu não estou vestindo a camisa da empresa, assim, eu visto a camisa, mas não... Sim, sim, entendi. Rapaz, eu gosto de você porque você é um homem sério, velho. Você tem liberdade para falar, eu não posso falar. Exatamente. Exatamente, você já disse isso. Então, como eu tenho liberdade para falar, mas eu visto a camisa assim, não seja tolo, não seja tola, não compre brosta, não compre crosser, eu vou explicar. se você comprar brosta, que é da concorrente, da asa de frango, a sua moto vai durar 60 mil quilômetros, ela vai para o saco, tá? Se você comprar crosser... Se não for roubada. Se não for roubada. Se você comprar crosser, que é muito boa, vocês sabem que eu gosto, mas se você comprar crosser, vai enferrujar. E o plástico não aguenta sol. Não aguenta sol, é sério, está dando problema no plástico. Na verdade. O plástico não aguenta sol, o plástico está dando problema, o Chico está desqualificando o concorrente, mas se o concorrente é incompetente... Sem contar na diferença, sem contar na diferença final de valor, né? Aí vamos lá, calma, eu não chego nesse ponto. Quando a gente vai para a brosta, a brosta está na faixa dos 24 mil reais. Exatamente. A crosser está batendo 23. Quanto está a NK 150? 18 e 700 em placada. As outras você não tem emplacamento. sequer você tem empronta entrega. Não, não tem. Talvez a crosser você ache, talvez, talvez. Está com a filazinha a crosser também, apesar de ser uma boa moto, está com a fila. É uma boa moto, mas o que eu digo para você que está na dúvida? Você prefere pagar 23 mil em uma moto, que enferrugem o plástico, ele dissolve? E se você olhar... Não estou falando dessa não, mas na crosser, se você olhar por 5 minutos o plástico, ele fura. Se olhar por 5 minutos, é intermitente, não pode tirar o olho, ele fura. Essa moto aqui, ela tem uma diferença muito grande. Primeiro, não enferruja, mas não é mais importante do que as outras. Não enferruja, o acabamento é superior, convido que você venha aqui na Guimarães, olhe todos os acabamentos, amiguinho. Olhe, veja, compare, vá lá na asa de frango, vá no picolé de chuchu, compare aqui, picolé de chuchu, não tem isso aqui não, chupa e amarra. Está vendo? Não tem painel completo, a crosser até tem, mas essa moto aqui, ela tem, além de uma suspensão excelente, ela tem ABS na dianteira. Tio Chico, ponto negativo, é isso aqui, freia tambor, tá? Mas não desqualifica a moto. Se você olhar todo o acabamento Raul Ju, você já fez teste? Já fiz, já rodei, suspensão, tudo excelente. E sua opinião é... É sério, as pessoas quando, quando eu digo que eu boto a mão no fogo pela Raul Ju, eles sabem que eu estou botando a mão na reta, eu não tenho medo de falar da Raul Ju. Então, hoje a NK 150 é a minha indicação, sem dúvida, para você que precisa trabalhar com a moto. Então, diferença de preço aí, você vai comprar nas concorrentes 23, 24 mil. Em torno de 5 mil reais. Com emplacamento ou sem emplacamento? Porque ainda tem que pagar milão de emplacamento. 6 mil reais com emplacamento. Pois é, aqui você, com emplacamento, você vai pagar 18 mil. 18, 700 com emplacamento. 18 e 700 com emplacamento. Então, você está precisando trabalhar, essa é a moto, tá? Essa aqui, NK 150, é a minha favorita. Eu vou pular as outras, segura aqui que eu vou mostrar as ondes. Essa aqui é, essa aqui tem, tem um preço especial, né? Tem, sim. Tem um bônus, tem um preço bacana para ela. Vamos para a segunda moto do trabalhador. Eu quero mostrar duas motos muito importantes para o trabalhador, que é a NK 150 para você que quer trabalhar. Outra coisa, já vem com USB, tá? Você não vai precisar comprar nenhum adaptador. Ela já vem com USB de série. A única coisa que você vai gastar aqui é suporte de celular e antena corta-pipa. Acabou. Correto. Vai botar o bag e vai trabalhar. Sim, sim, sim. Quanto tempo para ativar uma moto dessa aqui? Eu ativo essa moto em torno de 4 ou 5 horas. Mas aí pega o quê? 24 horas? Porque ainda tem emplacamento, não é que demora. Não, exatamente. Mas a logística do Detran mudou. Aí a gente com emplacamento está pedindo 3 dias úteis. Mas a ativação da moto em si é muito rápida. É rápido. Mas o problema é o emplacamento, que é a burocracia, né? A espera da placa. Só. Vamos lá. No máximo, 3 dias úteis que você vai receber a moto e você já vai trabalhar. você comprou na moto hoje. Hoje é quase sexta-feira. Terça-feira eu estou lhe entregando a moto. E aí ele já pode sair daqui e botar o aplicativo ali e trabalhar. Na hora. Pronto. Direto. Agora vamos para a segunda moto que é basicamente são as mesmas qualidades dessa mas com a vantagem de ter um volume de tanque de 16 litros. 16 litros e meio. É o maior tanque da categoria. 16 litros e meio. Maior do que qualquer moto da categoria. O motor é mais potente do que o da NK. É. É um motor de 15 cavalos. Não quebra. Não dá pau. É mais confiável do que o da Honda. Asa de frango. Que quebra com 60 mil. E eu digo que tem uma equivalência de durabilidade do da Yamaha. Sendo que você vai pagar quanto nessa moto? Essa moto hoje está mais barata do que a NK. Ela está 18.100 emplacada. 18.100 emplacada. Então se a gente... Factor que está na... Factor 150. Tem 12 cavalos só e está na faixa dos 20. Acho que 20 mil. Por aí. daí realmente a Factor estou meio perdido de preço. Gente, aqui é 18.100 com emplacamento. Então você não vai pagar nada de imposto pelo resto do ano. Você só paga no ano que vem. Só 2025. Então você vai ter ainda essa vantagem além de ter uma moto superior. Não enferruja. Qualidade raudil que eu boto a mão no fogo. Vocês sabem que eu realmente estou garantindo a você que vai trabalhar. Você não vai ter dor de cabeça com essa moto. E além de ter uma autonomia maior e a mesma economia das suas concorrentes. Sendo que essa aqui ela tem 15 cavalos. A Honda tem 14 e a Yamaha 12. Exatamente. Então você tem uma moto muito superior. 18.100 18.700. Correto. Agora vamos para vamos para essa aqui. Aqui tem... Aqui é um filé de hoje. Não. Essa aqui é... É um filé de hoje. Só tem essa, né? Eu só tenho essa. Eu não tenho nada igual aqui na loja como essa moto. Essa moto é a Zontes 310V. É uma moto monocilindro com 35 cavalos. Garantia de 2 anos. Uma tecnologia embarcada incrível que eu estou com um bônus muito bom. É esse o filé. É. O filé é esse aí. A moto está de 32 mil. A gente está vendendo por 30 e ainda está dando emplacamento nessa moto. Então, onde você achar essa moto você com certeza não vai ter emplacamento. Então faça as contas. Então ela vai ficar por 30... 30 mil emplacada. 30 mil emplacada. Então ele só vai emplacar em 2025. 25 só. Então essa moto aqui tem chave presencial. Tem uma bateria que você pode recarregar. Ela vem com o carregador. Isso. Aí as pessoas acham que essa bateria é problemática. Gente, é uma bateria de longa duração. Longa duração. Não é uma bateria problemática, não. Preciso muito falar isso para vocês. A tecnologia Zont você conhece mais do que tudo, né? É uma moto que não tem problemas, tá? E é uma moto com acabamento em excelência. Você está com dúvida? Você está achando que não é verdade? Vem para cá e olha. Dá um pulo aqui na loja. Olha, porque geralmente o pessoal acha pensa que isso aqui é plástico pensa que é plástico. Não é, gente. Isso aqui é um material realmente é um metal extremamente bem acabado. Manetes com regulagem. A moto é totalmente ela tem uma eletrônica embarcada muito legal painel TFT ela tem um sisteminha de levantar aqui para você para abastecer tem ABS nos dois canais ABS, exatamente. Então é uma moto realmente com qualidade de acabamento e confiabilidade. Recomendo, tá? Vocês sabem que eu não tenho o que me queixar em relação a essa as motos das ONGs zero queixas. E essa é a filha única, viu? Em relação a qualidade eu não tenho o que falar dessa moto e vocês sabem disso. Então vamos essa está 30 mil 30 mil emplacada emplacada 2024 só paga no ano que vem o próximo imposto. Correto. Vamos aqui na DR Bora, bora é aquele dinheiro que sai muito, né? Isso, exatamente. Na realidade a DR 160 é o mesmo motor da DK 160 mesmo motor galera injetado exatamente só que assim é uma moto premium é uma moto que tem freio a disco nas duas rodas freio combinado ela não tem um tanque tão grande que nem a DK mas é uma moto toda em LED né? É uma moto especial inclusive a moto tem chave codificada codificada isso ainda dá uma dificuldade quer dizer na realidade o caboclo não tem nem como roubar essa moto porque a chave é codificada não adianta ele botar aqui e girar porque não vai ligar esse é um diferencial você vê o acabamento riser ah, os comandos são retroiluminados exatamente pra noite ela liga isso aqui fica aceso você consegue enxergar uma moto com acabamento superior também uma chupa e amarga banco bipartido moto é sensacional é uma esportivada muito linda tá gente? e pneus tubeless a DK 160 também é pneu sem câmara? sem câmara sem câmara também trabalhador melhor ainda né? sim, sim o cara que vai trabalhar não precisa se preocupar pneu sem câmara com câmara de ar e não fica não fica empenhado mesma coisa aqui essa aqui eu testei também e eu gostei tem vídeo no canal é verdade gente eu gostei muito dessa moto pela potência dela a relação peso e potência aliás, qual foi a moto nossa que você não testou? cara, eu acho que eu já testei todas todas essas da Raudio eu já testei todas exatamente todas toda a linha Raudio e a Master Ride sim, sim já tive uma Chopper já testei a DK 150 agora quanto é que está essa aqui Maurício? essa moto também ela está com bônus de 500 reais ela está de 2900 por 2400 já emplacada também o já emplacada é normal toda a linha Raudio é emplacada 2400 emplacada agora o ano dessas motos é o que? 24, 24 24, 25 já 24, 25 isso dois anos de garantia dois anos de garantia dado pela fábrica então aqui essa aqui para você que já está com a grana melhor dá para você trabalhar porque é a mesma mecânica da DK 160 a mesma mecânica certo? então basicamente são os mesmos itens de mecânica do trem de força dá para trabalhar dá para ainda você tirar uma onda então ela está por 20 20.400 emplacada emplacada só paga no ano que vem e tem todas as cores pronta entrega também a branca, azul e preta e a vermelha e preta essa está linda linda né? é porque o vermelho que vocês estão vendo é mais aceso mais claro mas ele é um pouco mais fechado a câmera que está puxando é um pouco mais fechado tá gente? não é vermelho Ferrari vocês estão enxergando um vermelho Ferrari mas não é não ele é um vermelho mais fechado para o vinho essa aqui é meu xaudozinho é um quadro em tela branca é nossa velha conhecida é a sucessora da intruder é a Chopper Road é uma intruder melhorada freio a disco nas duas rodas 150 indicador de marcha tudo marcha combustível convidativa para os iniciantes também homens e mulheres e você que gosta de customizar a moto moto com preço bom quanto é que está essa aqui? ela está com pressão ela continua com preço antigo 15.500 em placada esse preço esse preço já é antigo 15.500 em placada isso gente isso aqui vocês já sabem que essa aqui eu já tive essa moto é uma moto excelente não dá dor de cabeça você que quer trabalhar funciona você que está começando homens e mulheres não é só uma moto para mulher mas para homens você que gosta de uma moto para customizar também para você fazer a sua customização deslocamento do trabalho e trabalhar no aplicativo tem gente que trabalha com essa moto e essa é carburada diferente da Master Ride que a gente vai agora para ela que é a versão mais bem acabada digamos assim a versão mais luxuosa da Chopper essa aqui eu também achei incrível para os iniciantes também recomendo principalmente porque ela tem mais proteções homens e mulheres não se preocupe em relação a peso parece que ela é muito mais pesada mas ela é muito tranquila para quem está iniciando banco bipartido confortável principalmente esse cantinho aqui que é o apoio para lombar se se bar ele tem essas malas que são pequenininhas não pensem que é grande não mas dá para você colocar uma capa de chuva são as caixinhas não são baú não é baú gigante não o acabamento dessa moto é excepcional e uma coisa que eu posso dizer da Hauju é o acabamento cromo se você cuidar bem você vai ter uma durabilidade tremenda porque não é ruim é extrema qualidade como eu disse diferente do picolé de chuchu as motos dissolvem se deixar debaixo do sol dissolve tudo aqui não tem isso já vi alguns casos é triste cara não posso ficar falando mas já vi alguns casos é triste cara é verdade e aí você vê uma moto dessa que a galera agora mais não que a galera não tem mais preconceito com a Hauju mas no início o pessoal ficava ressabiado é não isso mudou acabamento não tem mais isso mas é uma moto em excelência quanto é que está a Master está na promoção também está com bônus de mil reais ela está de R$19,200 por R$18,200 emplacada então R$18,200 já emplacada essa injetada injetada ela tem o mesmo motor da pelo que eu estou entendendo da NK exatamente então assim vamos lá vamos recapitular aqui bora R$18,200 emplacada a Master a Chopper R$15,500 emplacada a DR R$160 R$24,00 emplacada a DK R$160 R$18,100 emplacada porque é muita moto né e a NK R$18,700 emplacada e aqui R$30,000 emplacada aí é nossa a nossa emplacada R$30,000 exatamente tem canelada dá pra dar uma canelada se enxergar canelada dá pra dar a gente pode eu sempre pergunto pra Lúcia eu vou puxar eu vou puxar o cabelo de Cint é isso ela ali olha ali ela tá ali é o seguinte a gente não combinou nada não viu dá pra dar canelada dá assim dá canelada Cint é flexível em relação a valores esse negócio de dar canelada em 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 Dona Cint não dá certo não porque ali ali faz faz Muay Thai viu rapaz ali é lutadora de Muay Thai rapaz não brinca não olha o seguinte lindo demais vem pra cá tem negócio tá vem pra cá tem negócio aqui se você pagar no Pix tem negócio agora se for um negócio de financiamento no Pix vem pra loja vem pra loja faz o Pix tudo tem conversa tudo tem conversa Dona Cint você que faz Muay Thai eu disse se o povo vir aqui pra dar canelada na senhorita vai ter problemas você faz Muay Thai você sabe lutar Cint fala alguma coisa das ONGs se mandar o Pix aqui tem negócio no Pix no Pix né esse negócio de dar canelada você vai dar logo cotovelada mas tá bom um beijo viu Dona Cint semana que vem eu tô aqui semana que vem vamos filmar com ela aqui ah é mesmo é verdade linha 350 linha 350 é ó essa aqui é pra você que não quer muita dor de cabeça com trânsito você que quer praticidade independente de você já ser experiente ou ser iniciante essa é uma moto prática pro dia a dia pra você que quer se deslocar sem dor de cabeça porque escuta é vida sim quanto é que tá essa lindinha o mesmo valor da DK 150 é da Chopper 15,500 em placada também quem tem uma dessa é nosso querido Lucinho eu ando também ele faz compra de mês sim exatamente faz compra de mês exatamente ele bota o caixote aqui embaixo do banco compras e aqui também que já vem tá isso aqui já vem com ela é cerveja ele bota é bastante então 15 15,500 em placada em placada isso aqui é zero ali atrás também ali não aqui é semi nova aqui é semi nova e aqui são duas zero aqui zero quilômetro quais as cores que você tem na lindinha branca hoje hoje pronta entrega branca ela existe preta preta e prata mas hoje pronta entrega branca isso tá deixa eu focar aqui me fala dessa aqui essa aqui é porque eu queria focar mais na zero essa aqui é uma VR 150 essa é semi nova tá eu vendi ontem uma VR semi nova também 2020 2021 essa é uma moto extraordinária 2022 2023 com 95 quilômetros rodado é zero é zero um cliente que comprou pra uma filha enfim a filha viajou e a qualidade é áudio né áudio injetada injetada vale lembrar que a lindia é carburada e a VR é injetada essa aqui é carburada tá gente é a lindia é carburada e a VR é injetada ela já vem com acabamento de um baú já vem pintado já é acolchoado o acabamento dela é melhor que a lindia e a qualidade de raudio que a gente conhece sim sim tá aqui quanto é que tá ela? tá zero gente é moto zero tá essa moto hoje tá 16 e 500 não tem nem 100km 95 km certinho é zero bom eu sei que vocês já venderam praticamente todas as Suzuki fala só vamos só falar aqui tem zero aqui tem uma 1000 GT e tem uma GSX 1000 vamos chegar ali bora antes da gente fechar vamos falar vamos falar da Vestron também é isso não posso deixar de falar porque a Vestron tá num preço excepcional sim GSX S1000 GSX S1000 é uma moto 4 cilindros injetada refrigeração líquida com 152 cavalos é uma moto já tá um preço muito tá ela tá aumentou? não ela baixou tô com bônus de 3 mil reais nessa moto quanto é que tá? ela tá de 81 e 600 por 78 e 600 isso baixou mais baixou porque eu lembro que ela ficou muitos meses na faixa dos 80 e pouco foi ela agora baixou e agora baixou mais ainda exatamente que ano é essa? ela é 2023 modelo 2024 não tem problema tá linda tá linda essa moto tá zero tá zero essa moto vale muito a pena tá vale porque olha a Suzuki eu passei o ano inteiro praticamente metade do ano inteiro elogiando pela prática de preço agora você conseguiu baixar mais ainda então aproveita a oportunidade essa é única também a GSX 750 acabou né bicho acabou não baixa mais a gente ainda vai receber umas duas ou três unidades que é raspa de taxa tem gente que tá procurando essa moto tá eu sei disso que sabe que vai sair de linha exatamente e a moto é tão boa que a galera quer comprar mesmo tá vindo tá vindo tá vindo 800 todo mundo já sabe disso não e a gente não quer esconder nada de ninguém também o cliente o cliente tem que saber disso também tá ela tá vindo poucas unidades mas a procura é grande mas é uma moto excelente que a galera sabe que vai sair de linha mas não vai dar dor de cabeça não vai não tem peça de maneira alguma mas não é essa aqui não gente é 750 essa é a 1000 e essa aqui é a GT é a mesma dessa só que é a versão GT Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo e inclusive eu vou falar dessa moto mas essa moto foi vendida hoje já foi vendida foi vendida hoje seu Juracic Marém vendeu a moto essa aqui é a melhor custo-benefício da categoria GT com bônus também viu tá quanto agora ela tá de 94,600 por 91,600 caiu mesmo ela passou vários meses a 94 mas essa moto deixa ele aparecer ali que ele se escondeu ali a cada coluna mas até foi vendida foi vendida pra conquista eu acho e essa aqui MT é uma MT09 é uma CM9 MT09 2022 2023 com 4.500 km rodado a gente tá pedindo 53 mil nela 53 mil é moto bate sem cavalos e temos uma mil aqui mil usada semi nova 3 mil km rodado 23, 24 zero nova já com amortecedor de direção o cara já botou aí e deixou pro próximo dono ser feliz a gente tá pedindo 73 nela pronto muito nova muito nova vamos só ver aqui tem uma BM ali uma 850 e uma Downtown e uma Downtown quanto é que tá a BM? a BM hoje essa moto é 2018 2019 a F850 ela tá com 25 mil km rodado ela tá pra 56 mil e a Downtown? a Downtown 2018 2019 com 22 mil km rodado 24 mil 24 mil pra fechar eu tô vendo aqui uma F CB500F CB500F 2019 mó coringa hein é dá pra fazer tudo com essa moto sim sim 2019 com 12 mil rodado pra 33 mil 33 mil reais 33 mil bom vem pra cá vamos fechar o vídeo seguinte pessoal aproveita tá vem pra cá pra Guimarães forma de pagamento Maurício a vista financiamento bancário cartão consórcio como você quiser pagar venha pra loja venha pra loja que aqui a gente conversa se fizer olho no olho no Pix tem canelada tem com certeza tem aproveita vem pra cá uma loja mais barata qual o telefone? 981 940869 ou 33575000 tá bom beijo meu irmão não vamos falar da Vestron ah é Vestron como é que eu esqueci já ia mandar beijo pra você peraí Vestron eu tenho acabei esquecendo gente custo-benefício não tem coisa melhor hoje a Vestron ela tá num preço interessante aí como a gente trabalha com honestidade vocês sabem que a Vestron ela tá caminhando já pra sair de linha a Vestron 650 vou lhe dar uma notícia não vai sair de linha mas não tô falando desse ano não vai não ela vai continuar segundo executivos da própria fábrica vão ficar as três não tem corte não tá gente é tudo aqui na real as três versões a 650 a 800 que vai ser lançada e a 1050 só que a 650 já tá chegando 2024 2025 com o mesmo valor anterior ela continua com o bônus o mesmo valor e com o bônus de 3 mil é uma moto que tá de 60905 o 57905 2024 2025 tô recebendo agora daqui a 15 dias essa informação eu não sabia que ela não vai sair de linha eu achava que ela fosse sair de linha lá pro ano que vem a princípio segundo informações da fábrica não a princípio não mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte independente disso foi vendido aqui vendeu tudo tudo tá chegando mais agora não tem aqui mas tá chegando e é o seguinte eu tenho dito pra todos os meus inscritos eu sou ex-proprietário de Vestron 650 eu nunca tive problema com essa moto se você conversar com qualquer mecânico renomado ele vai dizer é uma das melhores motos do mercado tem muita peça projeto do motor de mais de 25 anos baseado no mil é uma moto que tem peça à vontade todos os mecânicos sabem mexer não quebra não quebra exatamente independente de qualquer situação compre porque agora o preço tá muito mais interessante vou explicar mais uma coisa se você for na asa de frango e procurar a NC750 você vai pagar mais caro do que essa moto e eu digo pra você a NC750 que é uma boa moto ela tem 58 cavalos não tem uma suspensão melhor do que a Vestron de longe não tem vocês sabem que a suspensão dianteira é mais curta tem 58 cavalos e tem várias limitações a Vestron ela é uma moto que tem uma suspensão melhor tem mais de 70 cavalos é 71 cavalos muito mais confortável e a versão já é com pneu sem câmara sem câmara com roda sem câmara então por esse preço de 57 e 900 vale muito a pena vai lá vou chegar aqui rapidinho já estamos recebendo um sinal pra reserva das ontes e gente 350 350 quem quiser já passa aliás qualquer moto nossa querendo dar sinal os 7 modelos não é isso? 7 modelos a gente estava falando da Vestron já tem Vestron em viagem paga tem Vestron e tem GSX 750 também chegando viu? ó deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa aí nos comentários quais qual qual das 350 das ontes que vocês se interessaram porque isso vai fazer com que o pessoal daqui tenha noção eu apostei que a GK vai ser mais vendida junto com a TX sim a TX 350 a TX está chegando só uma a T também está chegando uma só isso eu estou sabendo agora olha pra Cíntia que tem que ficar de olho na GK 350 a GK eu acho que não vai receber pra agora essa semana que vem é a primeira quinzena de maio sim GK não está vindo ainda mas dá pra reservar dá pra reservar está chegando o modelo E a 350E está chegando a V e está chegando a R mas Cíntia está indo pra lá semana que vem semana que vem ela está indo pra lá e vai trazer vai trazer vai trazer vai dar uma coisa dentro da mala e aí deixa nos comentários qual delas você ficou interessado que a gente está procura a Maurício aqui mas o mais importante é o seguinte venha pra loja venha pra loja que aqui tem outra conversa beleza? beijão pessoal e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri